Oi! Vídeo de hoje é com ele, o dono do canal, Johnny. Por que que eu fiz isso? Tá animado, Johnny, pro vídeo de hoje? Tá? Tá vendo o espírito? O pessoal fala, né, que quando o cachorro ele para assim, ó, fica olhando pra um lugar aleatório da casa, na verdade ele tá vendo o espírito. Todo dia tem uns 12 espíritos andando pela casa, porque toda hora ele para, mano. Fica olhando assim, às vezes ele começa a latir pro nada. Eu já desisti de achar que é espírito, eu só acho que é coisa da cabeça dele. Johnny, ele anda num momento conturbado da vida dele, né? Ó a cara de quem tá conturbado, ó. Lembranças de guerra, segunda guerra mundial, que sobreviveu e chegou até aqui. E agora, ó, sofrimento isso. O cachorro não sofre nada, esse cachorro ele só come, dorme e faz xixi no tapete da sala, não esqueci, tá? Enfim, trouxe ele aqui hoje porque eu tava assistindo um vídeo de cachorro recentemente, e aí eu mandei pro amigo meu, só que esse amigo meu ele fez assim. Mostrei pra ele, falei, olha que engraçado, olha que da hora, mano, esse cachorro aqui. Ele olhou e fez... E aí, eu comecei a crer que quem acha graça em vídeos de cachorrinho, coisas engraçadas assim que cachorro faz, é só quem tem cachorro. Quem não tem cachorro não se identifica, porque não consegue imaginar o seu próprio cachorro fazendo aquela coisa, que é o que deixa o vídeo engraçado, né? Quando você se identifica. Como, por exemplo, tô aqui com uma pasta que tem vários vídeos engraçadinhos de cachorro. Muito obrigado meus mods do Discord que fizeram isso pra mim. Eu não assisti nenhum vídeo ainda, mano. Mas, ó, vamos ver. Só vai rir desse vídeo quem tiver cachorro em casa. Vê se você dá risada disso aqui, mano. Ah, ele tá tão quietinho, velho. Ah, ele tá rindo agora. Nossa. Perfeito, mano. Que incrível. Nossa, isso aí é... Arte. Cachorro carismático, né, mano? Olha isso, olha isso. O cachorro parado. Parece que ele tá sorrindo. Parece que ele tá feliz. Vamos ver o Johnny, se ele é assim. Não, o Johnny é mais sério. Ele é um homem que já sofreu muito. Enfim, não gosta de a gente falar isso porque ele lembra. Tô zoando, tá? Ele não sofreu nada. O Johnny, ele não sofreu nada. Ele tá comigo desde bebezinho, então... Só felicidade, né, filho? Late se você é feliz comigo. Próximo. Ah lá, Johnny, não. Tem que ficar do meu lado aqui. Finge que assiste, tá? Só finge. Chantilly. Olha o jeitinho que ele vem. Nossa, esse daí, ele não precisa nem esperar, tipo, fazer barulho de plástico nem nada do tipo. Ele já se liga já, mano. Ele ouve o... Do chantilly e já tá lá, mano. Vocês sabem que o Johnny é outra coisa que chama a atenção dele. É plástico, né? Vou pegar um plástico aqui, ó. Olha o movimento de cabeça dele, ó. É só lenço, cara. Não é nada de comer. Olha o jeitinho deles. Por que que não tem áudio, mano? Tá. O Duke era igualzinho esse, mano. Aliás, o Duke era bege, né? Mas acho que era da mesma raça. Ai, não! Por que que ele quer roubar a caminha? Ele nem cabe aí, mano. Nem a bunda dele cabe nessa caminha direita. Ele só queria causar um transtorno. Não tinha nada pra fazer. Ele falou, ah, deixa eu irritar meu irmão, que é o que todo mundo faz mesmo, né? Nossa, esse cachorro, mano. Ele tá sonhando que tem uma cachorra na frente dele. Ele tá alucinando, tadinho. O Johnny faz isso. Quando eu tô fazendo carinho nele, aí eu paro. Aí ele vai lá e faz assim na minha mão. Tipo, ó, continua. Não era pra parar, não. Olha, que atenção, mano. Igualzinho o Johnny. Tipo, ó. Não vai mexer no celular. É carinho. É hora do carinho. Ai, mas como é ciumento, mano. Cachorro tem ciúmes, mano. Ai. Ai, minha mão. Ai, minha mão. Eu sabia. Nossa, ele pegou tudo. Menos o petisco, mano. Ah, ele caiu ainda. Quase engoliu a mão do cara inteiro, mas não conseguiu pegar o petisco. Esse sou eu, um dia usando o ômega 3. Por que que ele tá fazendo assim, ó? Ele tá dublando? Esse sou eu, um dia usando o ômega 3. Esse sou eu, duas semanas usando o ômega 3. É isso mesmo, Raul. O ômega 3 ajuda na memória e fortalece os ossos. Pior que eu olho pra alguns cachorros e consigo imaginar eles, tipo, em um formato de ser humano, sabe? Eu já consigo imaginar isso aqui, ó. Neide, 65 anos, aposentada. Faz crochê, 12 horas por dia. E tá gravando TikTok agora. Ah, não! Ele sabe nadar pelo menos, tá? O pai ajudou. Tadinho, mano. Nem queria tomar banho hoje. Nossa senhora. Ficou tudo molhado agora, velho. Pelo menos ele não tem uns pelão tão grande assim, ó. Porque quando o Johnny molha, ele fica, tipo, umas duas horas pra secar. Sozinho, né? É que eu seco ele com o secador antes. Moleque, você tá inquieto demais, hein? Vou lá pegar a ração. Fica aí. Vamos ver se ele me respeita. Teste de respeito. Igual naquele outro vídeo, tá? Que você ficou bonitinho quando o pai pediu. Fica aí, tá? Fica aí, vou pegar a comida. Aí ele até tentou... Olha o que que o pai trouxe. Ração normal. Será que ele vai querer, mano? Só a ração do dia a dia. Quer? Se ele quiser, porque ele tá com muita fome mesmo. Vem cá comer, então. Aqui é Big Brother, tá? As pessoas têm que ver tudo o que você faz. Come. Bom garoto. Tadinho, olha o tamanzinho da casinha dele, velho. Que que você tem a dizer? Sobre o preço do gás, que tá 100 reais. Não fala isso pro cachorro, que ele fica... Era vídeo, Johnny. Fica tranquilo, tá? Então sobe aqui. Sobe. Vem. Ai, ai, ai. Ele é assim, mano. Come um pouquinho, depois para. Aí come depois de meia hora, vai mais. Aí tem hora que ele desiste. Aí simplesmente não quer comer mais no dia. Aí passa o dia inteiro sem comer. Fica fazendo xixi forçado só pra ganhar petisco. É desse jeito, Johnny, mano. Depois que ele aprendeu a técnica de ganhar petisco, que é o quê? Só fazer três pinguins de xixi. Pronto. Ele nunca mais parou. Não é de você não, tá? Relaxa. Cachorro bravo. Lá vem. Ô, Pingo. Já você comeu o osso dela, velho. Tá bravo com o preço do gás também. Certeza, mano. Mas repara. Olha como que pincher é um cachorro que não tem explicação. Ninguém explica o pincher. A mulher tava de boa. A mulher não tava fazendo assim pro cachorro. Tipo... Porque isso dá raiva nos cachorros. Faz isso assim e eu começo a brincar com ele de um jeito aproximando a mão. Tava de boa tomando um leite, mano. Ele foi lá e mordiu. Olha. Precisa disso, velho? Nossa. Tem que internar esses cachorros. Nossa, esse é o Duque. Ô, Duque. Não calcula o espaço, sabe? Ah, tem mais 30 centímetros aqui pra não cair na água. Não calma. Não pense. Esse cachorro não sabe fazer conta. Ó o Duque. Eu vou mostrar o Duque pra vocês, mano. Ele era... Era isso aqui. Esse era o Duque. E esse era eu. E esse é o integrante do Nirvana. Meu irmão. O Duque era engraçado porque ele só tinha tamanho, velho. Mas ele era, tipo, inocentinho. Igual o Johnny. Mesmo a personalidade do Johnny, quietinho. Ele deitava pra eu poder deitar nele assim, sabe? Igual a almofada. Não reclamava. Não latia. Era um cachorro dócil demais, mano. Ele só tem a aparência de ser meio bravo, né? Porque ele é grande. Mas, mano, nossa. Que cachorrinho, mano. Legal demais. Oh, wow. Isso é rápido. Ok, mano. É hora de ir embora. Bom trabalho, mano. Bom dia. Vamos lá. Meu Deus. É um esfregão ambulante, mano. Um esfregão de chão. Ó aqueles limpador de carro. Pelo amor de Deus. Que pelo, velho. Vamos lá. Ah, se bem que eu já vi um cachorro desse. Só que preto. Foi o cachorro que fez o comercial comigo lá da Vivo, mano. Exato. É a mesma raça, né? Só que ele deve estar tipo um pouquinho mais tosado aqui, mano. Não dá nem pra ver o olho. Sério. Esse cachorro não conseguia ver o olho dele. Não sabia se ele tava olhando pra mim. Ou tava olhando pro petisco que tava no chão pra ele ficar quieto ali. Nunca conseguia ter o contato visual. Era só a língua dele. Engraçado, mano. Esse cachorro era engraçado. Era dócil também demais. Era estiloso ele, mano. Com dread. Cachorro estiloso, mano. Gostei. Cachorro do reggae. Ó o dog. Do meme. É o meme, mano. Vida real. Pipoca? Moscou, velho. No reino animal, você nunca pode moscar com uma pipoca. Dia inteiro isso, mano. Dia inteiro dormindo. Eu fico pensando. O cachorro, ele não tem a noção de que, tipo, ele tem que pular num nível seguro pra que ele possa cair em pé. Mas não, mano. Ele dá tudo de si. Ele tenta fazer o maior impulso possível, que ele perde até a base dele. Sabe, mano? Nossa, o cachorro do blê. Ele só esqueceu de fechar o olho e parar de respirar, né? Na hora da morte. Óbvio que ele cai rachando o bico, ó. Em cinco segundos, ele comeu metade do sorvete. Guloso. Ô Maria, mãe de Cristo. O que ele quer? Quer atenção também, né? Duque. Ai, cabelo. Ai, cabelo. Os cachorros, geralmente, é assim na mãozinha. Esse daí não, né? Você não vai fazer carinho em mim? Hein, dona? Não vai fazer carinho em mim? Segura no cabelo dela, assim, né? Agressivo. Ô, drama. Tudo cachorro ator aí, mano. Muito bonitinho, velho. Nossa, é um golden. Será que é um golden? Acho que é. Será que o cachorro, ele fica... ele desvia o olhar porque o dono fica bravo quando ele olha pra comida, aí ele fica meio que traumatizado. Será que é isso, mano? Olha lá. Como é a experiência de ter um gato e um cachorro junto. Mas aí foi o golpe baixíssimo desse gato, hein? Não se faz isso. Vai dar atenção pra mim agora. Chega de computador. Chega de trabalhar, pai. Ah, ele não caiu nessa, né? Ei. Cachorro, ela tá aqui, ó. Cachorro, ela tá aqui. Você tava... Você tava vendo ela até agora. Mano, ele não sabia que era ela. Ele só ficou sabendo porque ele foi passar por cima do cobertor e descobriu que ela tava escondida ali. Essas são palavras que o cachorro sabe, de acordo com o meu cachorro. Olha! Falta! Olha! Obrigada! Meu Deus, o cachorro é inteligente, mano. Será que o Johnny faz isso? Fala. Fala, Johnny. Tá pensando. Tá com um ó aqui mesmo. O cachorro é inteligente. O cachorro é inteligente. Felicidade contagia. Eu sou um cachorro. Eu sou um cachorro. Eu sou um cachorro. Ele tá se espreguiçando. Folgado. Qual a cor ela foi antes? Eu. Eu sou um gulandinho. Não. Vai ficar três semanas pra tirar toda essa lama. Tadinho. Tadinho! Coitado. Tá frio. Ah, tadinho, mano. Que frio que tá lá fora. Você vê pela expressão dele que não tem mais alma, né? Ele tava tipo, ô, o que eu tô fazendo aqui fora, mano? Cachorro morrendo por dentro, mano, de frio. Get in my shoe. I know it. It hurts so bad. Ah. Olha a ansiedade do cachorro pra ir embora. Ah, ele quer ver um outro cachorro. Descobri que o Johnny não é tão legal assim com os outros cachorros, mano. Esses dias eu fui comprar comida pra ele, nesse shopping de cachorro. E eu deixei ele no chão. Chegou um outro cachorro só sentindo o cheiro dele, mano. Só cheirando. Tipo, coisa de cachorro mesmo. O Johnny ficou bravo, mano. Latiu. Ficou puto com o cachorro querendo morder, passando vexame. E eu tendo que pagar a compra aqui. Falando... Só um minutinho. Johnny! E não adianta falar, porque ele fica bravo. E o cachorro não tava fazendo nada, mano. Só tava cheirando ele tranquilamente. Mas ele não gosta. Ele não gosta de amizade, parece. Ah, ele vai ficar com o velho do outro. Quem mandou ser gigante? Irmãozinho do Johnny. Nossa, igualzinho, mano. Igualzinho o Johnny esse. Pamílio, deixa eu ir embora, que o Johnny já até saiu do colo. Ele tá ansioso, ele quer sair. Por que você quer sair? Vou abrir a porta, tá, filho? Mas eu sei que você quer ficar aqui com o pai. Então você vai ficar aqui, né? Bom, garoto. Você quer ficar aqui com o papai, cara. Então deixa eu ir embora. Já deu. Bom final de semana pra vocês. Aproveitem bem aí esse sábado e domingo. Pra dar uma relaxada. E segunda, a gente volta com tudo. Um beijo. Tchau.